Fala, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de TopCraft, de nossa linda e amada série de Minecraft Survivor, com nossos amigos youtubers lindos, maravilhosos, cheirosos. Essa última palavra vocês escolhem, comentem um elogio que vocês acham que todo mundo da série merece. E no vídeo de hoje, minha gente linda, nós vamos fazer uma coisinha que eu acho que vai dar um certo poder pra gente no servidor. Quem sabe a gente consiga até dominar o servidor graças a isso. Basicamente, eu não sei se vocês estão ligados, mas, mano lá, JPBP, tem exatos, ó, eu sempre fui um dos mais ricos do servidor, e agora eu não tenho nem um diamante. E se eu não me engano, eu tô devendo 15 diamante pro menino Foca ali, ó. Ô, Foca, ô, Foca, ô, Foca. Gente, eu acho que o Foca foi pra... O Foca não tá bem, não, galera. Olha, tá parado. O carro nem é dele, por sinal, tá? Enfim, se eu não me engano, eu devo uns 15 diamante pra ele. Então, mano, eu até o real pensei, caraca, eu fui das pessoas mais ricas do servidor pra uma das que tá devendo? Calma lá, né? Lajota não vai ficar assim, não. Vou, vou, vou dar a volta por cima. Então, hoje nós vamos fazer um projetão que vai deixar nós ricos. Ô, Foca, tá me ouvindo? Aham. Me tira uma dúvida, tu lembra quantos diamantes que eu te devo? 17. Então, mano, me tira uma dúvida também, você é delegado, correto? Sim. Por que o delegado fez pichação? Não, não fui eu não, não fui eu não. Foca, foi tu... Por que tu tá quebrando então? Não fui eu não, é que eu tô removendo as pichações aqui pra deixar tudo bem. Engraçado que você sabe exatamente onde elas estão pra quebrar, né, Foca? Não, não fui eu não, mano, não fui eu não, velho. Pode confiar. E eu guardo o segredo com uma condição. Eita, lá vem, lá vem. Ó, peraí, me segue, me segue. Beleza, peraí. Você tá ligado que recentemente eu e o Alquinho reformamos aqui, ó, e olha como ficou meu restaurante. Aham, eu vi, velho. Ficou muito doido, velho. Cara, olha a melhor vista do universo. Na minha opinião, essa é a melhor vista da cidade. Mano, olha o túnelzão lá no fundo do meu carro. Da hora, velho, da hora, velho. Não, legal que olhando aqui parece muito que ele tem um olho, uma boquinha, tá ligado? Não, 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 não. O que eu vim falar pra você é o seguinte, ô, ô, tu precisa de um carrão, né? Tipo, eu sei que você tem os carros da polícia e tal, mas tem que ter um carrão pra você, né? Tá, precisar eu preciso, mas tipo, quando é que vai ser isso aí, tá ligado? Então, cara, é, eu te devo, né? Então, você pode fazer uma subtração aí que no final acaba sendo de graça, né? É, oxi! Mas não, calma, não tô falando que o carro vai custar 18 diamantes, não? Tô falando, tipo assim, eu te devo, eu tenho que te fazer o helicóptero, daí tem um carro, mas pode chegar no consenso, dá pra conversar. Só tô perguntando se você quer um carro, porque tipo, ô, ô, uma presença, né, o bagulho, né? Não, é verdade, mas se tiver, tipo, em vez de tiver um carro da polícia na frente da delegacia, se tiver o meu carrão, tipo, a amostra e tal. Cara, eu, sabe, mano, pra mim, tu tem cara, tem que ter uma motona, hein? Hum, uma, aquelas... Aquela Harleyzona, tá ligado? Não, tem aquela Harleyzona lá, que tipo, é, que tem, é, uma só da trás e uma da frente, sabe? Sim, tô ligado. Nossa, você tem que ter essa, hein? Ô, mas será que dá pra fazer isso daí? Dá pra fazer... Dá, e uma branca ainda na cor das focas, mano, acho que tu precisa. Ô, louco, ó, ó, a gente pode fechar negócio isso daí, meu, gostei da ideia, mano. É, então é o seguinte, eu vou abrir minha consenso, esse cenário é hoje, mais tarde nós conversa. Ah, opa, beleza, beleza. Enfim, como vocês viram, querendo ou não, literalmente qualquer pessoa do servidor tem interesse num carro. Eu tenho certeza que... Peraí, onde que o apu tá? Menino apu. Ah, oi. Eu tava te procurando na cidade, porque você é a pessoa perfeita para o que eu tenho pra falar. Tá, 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 ok, ok. Tá bom. Fala. Ô, é, inclusive, eu percebi que você melhorou do negócio que eu duvido. Não, na real, não, só passei maquiagem, tô passando uns pó na cara aqui, uns bagulho louco. Ah, então foi pra você que o Delete emprestou. Ah, não, beleza, então. Ah, não, você acha que eu vou ficar com esses bagulho na cara aqui? Eu tenho que ter uma imagem boa na cidade, né? Aliás, na real, eu vim falar com você exatamente sobre isso. Você precisa de uma imagem ótima, né? Tá, ok. Ó, quantos que você precisa? Poder, presença e confiança. Ok. Eu tenho como te ajudar, eu tenho como te vender essas três coisas numa só. Tá, como? Calma. Bom, você lembra que você deu o consenso pra mim e pro Elker reformar aqui e você viu que eu fiz a montanha bonitinha, o meu restaurante e tudo mais, né? Só que a reforma não acabou por aí, correto? Correto, eu imagino que sim. Então, a gente fez um túnel e, cara, antes de você olhar o túnel, sente a presença do carrão, ó, 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 ó. Ah, vem. Não, não, não. O bagulho é responsa, vai falar que não. Ah, tá lá. Não, você não tem como negar, tá muito legal. Então, só que o bagulho é, tá muito da hora no carrão e, cara, só de verdade mesmo, eu vou te mandar real. Eu tô, eu tô negativo em 15 diamantes e mesmo assim, só porque eu tenho esse carrão, a galera tá pagando um parzão pra mim, que ela tá falando, ó, aceita a responsa, hein? Mano, quem mais do que você precisa de um carrão blindado? Eu vou abrir minha concessionária hoje, se quiser conversar depois. O que você quer, o que você quer? Cara, hoje eu vou abrir a minha concessionária e daí eu tô falando com as pessoas que eu sei que são as mais interessadas em passar uma boa imagem. Bom, você é um, querendo não, é um alvo, né, na cidade. Então, se tu quiser comprar um blindadão, pode falar comigo. Ou até um carro normal, uma limousine, um carro presidencial, tudo o que você precisar, eu tenho uma bilhete, cara. Eu gosto desse assunto, eu gosto desse assunto, LG, assim, por acaso, você não teria uma limousine presidencial, um negócio, sei lá, chique, assim, pro prefeito de responsabilidade? Cara, o mundo é incrível, sabe por quê? Eu tenho contatos e sabe o que isso me torna? Uma pessoa que, se você falar, nossa, LG, você tem um Fusquinha? Tenho. Nossa, LG, você tem um Boeing 777? Tem, não tem rede de guerra? Tem. Tudo que você quiser, eu consigo. LG, qual que é o lugar mais movimentado aqui do servidor? Cara, praça. Praça? Sabe o que eu vou te dar uma sugestão? Hã? Mas essa aqui eu não vou pagar, não, mas eu vou te dar uma sugestão. Constrói um Fusca Azul na praça. Cara, eu amei, mas você vai ter incentivando a violência, você tá ligado, né? Só pra ver o que a galera vai fazer. Cara, eu vou fazer, eu vou fazer, eu gostei. Aliás, a minha concessionária vai ser ali atrás, tá vendo? Ah! Eu comprei essa loja de gato aqui, olha. Ah, eu comprei um lugar bom, né? Vai falar que não. Ah, peraí, você vai, você comprou a loja do Foca? Eu comprei, mano, o melhor espaço que tem pra fazer uma loja. Aqui é segura, tem muitas pessoas passando, é um lugar bonito, vai falar que não. Hum, saquei, entendi. Cara, inteligente, mano. Boa, boa. Tá, faz o seguinte então, LG, consegue encomendar aí de uma limousine pra mim? Aí você me manda umas fotos pra mim avaliar certinho como é que ela ficou? E aí eu te lanço o alvará e você me lança o preço, pode ser? Beleza, só uma dúvida, é limousine preto ou branco ou o quê? Ah, eu acho que preto e branco, né? Clássica, clássica. Fechou, fechou, fechou então. Então em breve eu apareço com ela então, é nóis. Demorou, velho, valeu, mano. E bom, vocês viram como aqui em menos de 10 minutos eu fiz duas vendas incríveis já. Então, mano, eu vou dominar o servidor com isso sim. Então, vamos dar início a esse projeto. Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo, descem no vídeo, ó. Deixa o gostei no vídeo. Vamos tentar chegar à meta de 21 mil gostês e dois. 21 mil e dois. Quem chegar no 21 mil e dois, comenta, eu tava lá. E quem chegou antes, comenta, eu fiz parte. E quem chegou depois, fala, ajudei a bater a meta. Você passa uma meta. E aproveita também e se inscreve no canal. Oh, de verdade, a cada 100 mil views que o vídeo pega, pelo menos 46 mil de vocês não são inscritos. Então, por favor, se inscreve. Vamos tentar diminuir esse número cada vez mais. Todo mundo comenta aí. Se inscreve no canal LGDJ. E comenta no canal de todo mundo que tá na série, só pra galera ficar loucona. Só que não fala o que eu falei não, hein. Enfim, a nossa loja não vai ser construída sozinha. A gente vai ter uma parceira. Então, vamos chamar a Sam e vamos trocar uma ideia com ela. A gente pode começar esse projeto já. Acho que vai ser bem legal. Ah, e só pra caso alguém fique com dúvida, no vídeo de hoje eu não vou estar com câmera. Por causa que, pra quem não tá ligado, eu tomei vacina. Então, tipo, ainda tô meio... Entendeu? Então, eu vou esperar amanhã pra voltar a usar a câmera e tudo mais. Que eu tô meio que aspas em repouso. Beleza, gente? Mas eu tô bem, tá bom? Não se preocupem de verdade. Eu, em real, tô bem. E olha só, olá, LG. Eu vi que você me mandou e-mail de novo, mano. De novo, LG. O que é isso? Ô, você mudou de e-mail de novo, né? Agora o seu e-mail é sunlambiferidas.com. Como assim? É, cara. É ponto com, né? Mas é arroba hotmail. Não, é que você comprou um domínio próprio, entendeu? Não, mas, ô, 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 senhor. Brincadeiras à parte. É hoje. É hoje, o grande dia, LG. Hoje é o grande dia. Você pegou os quartos? Não. Não deu tempo. Ficou muito corrido, sabe? Porque eu fiquei respondendo o meu e-mail, aí... Ô, senhor, ô, senhor. O trato era, ó. Eu discordo de comprar o terreno pra nossa loja e tu pega os quartos. Tu não pegou os quartos. Não, pera, pera, LG. Calma. É porque, assim, o meu e-mail é muito lotado, entendeu? Como é que era o nome do meu e-mail? O ponto com alguma coisa. Era sunoliosecos.com. É, sunoliosecos.com. É muito lotado. Aí, por isso que eu criei um novo. Aí, depois que eu criei esse novo, não deu tempo de eu pegar os quartos, entendeu? Mas, ô, LG, eu vi que tem esse caminhão aqui. Quem é esse caminhão aqui, mano? O que? É o nosso cegonhão com nossos carros. É, sério? É, ó, só vem pra cá, vem pra cá. Ó, 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 ó. Olha o ronco do nosso caminhãozão, voltado. Nossa, você pagou motorista de particular pra vir trazer ele pra cá, foi? É que não é preciso de produto pra vender, né? É, mano, olha o tanto de carro que tem, LG. Na hora, né? Já tá bem na fita, né? Aliás, é, a gente vai precisar destruir a loja antiga lá. Será que... Vamos ver se o Foca tirou tudo que tinha pra tirar? Vamos, vamos. Ah, é verdade, eu nem te contei, né? Vendi uma limousine pro Apu e também vendi... Ô, louco! É, é, e vendi um carro pro Foca. Mas, tipo, não fiz ainda. Tipo, só cheguei neles, mandei o papo, os caras gostaram da ideia. Então, tá todo mundo muito interessado em carro, a gente vai ficar rico. Mano, tá, eu falei pra você, velho. Era, mano, vai ser a loja mais estonca desse servidor, com certeza. Eu tô vendo aqui, a loja tá até que simples de quebrar, né? Ô, vamos reaproveitar essas lâmpadas aqui, tá bom? Ah, beleza, beleza, essas lâmpadas, né? Eu acho que ele pediu os quartos de volta, né? Não, ele falou que a Yu tinha que ver com a Yu, né? Ah, beleza, então vamos conversar com a Yu depois. Se eles não forem usar, mano, nós já pegamos pra nós também. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o beacon pra gente montar pra destruir aqui. E vamos falar com a Yu, daí a gente pode começar quebrando tudo, o que você acha? Beleza, beleza, pode ser, pode ser. Você tem um beacon, LG? Eu tenho um beacon. Espera, você devolveu meu beacon? Devolvi, devolvi, óbvio. Tem um beacon, tem um beacon, tem um beacon. Ah, tem um beacon, então, perfeito. Eu tenho uns blocos de ferro também. Tem, não, mas ferro é de boa, eu tenho a loja. Ó, faz o seguinte, então, eu pego o beacon e monto, enquanto isso você traz a Yu pra cá pra gente conversar com ela, pode ser? Pode ser, pode ser. Tá, fechou. Então, fechou. A gente vai pegar o nosso beacon aqui agora e vamos começar a destruir a loja pra poder montar a nossa concessionária junto com a Sam. Eu não sei se eu fiquei a comentar muitas vezes pra vocês que quer fazer esse projeto com ela, mas sim, eu vou fazer esse projeto com a Sam. Ela é uma youtuber muito da hora, que eu acho que tem muito potencial e eu sinceramente tenho muito interesse em chamá-la pra irmandade no futuro. Então, quem quiser aproveitar esse vídeo aí pra conhecer mais ela e passar no canal dela, comentar alguma coisa, ia ser bem legal, beleza? Enfim, ó, eu impressei pra ela o meu beacon um tempo atrás, vamos ver se ela devolveu ele mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui nos meus baús. Bom, aqui não tá, vamos olhar na casa de baixo. Que por sinal, eu tô devendo real uma reforma na casa de baixo. Pra ser sincero, eu quero reformar a casa de baixo, arrumar algumas coisas aqui na casa de cima, quero arrumar o cofre, eu quero arrumar tudo. Por causa que o meu objetivo é deixar todos os locais que são meus ou eu tenho autoridade em cima perfeitos e lindos. Eu não quero deixar projetos inacabados. Bom, o que importa é que ele tá aqui. Agora eu vou vir na minha família de ferro lá, que eu nunca vou mais. Vamos pegar uns blocos de ferro e daí a gente pode começar as coisas. Cara, faz tempo que eu não mexo com um projeto assim, né? Tô animado, tava com saudade. Vocês também estavam? Comentem aí. Ó, tem três packs de bloco de ferro, eu acho que vai dar. Ah, e eu vi que tem algum de vocês comentando que tá acontecendo muita coisa na série e vocês não tão entendendo. Então, bom, se você não tá vendo todos os vídeos, passa aqui na descrição que o primeiro link é a minha playlist completa pra todos os meus episódios de TopCraft. E, bom, a minha parte da história é, querendo ou não, eu tô me envolvendo com muitas pessoas da série. Então, a maioria das coisas tá, tipo, acontecendo aqui no meu canal. Então, se você quiser entender um pouco mais, assiste tudo aí que vale muito a pena. E quem tá vendo todos os episódios, comentem aí pra eu saber. Eu não perdi nenhum, comenta aí. Enfim, já pegamos o bloco de ferro, vamos montar o beacon lá e esperar a Yu aparecer. Ou ela já apareceu às vezes, né? Vamos montar o beacon primeiro e a gente vê isso. Calma aí. Vamos montar ele aqui no meio, porque daí é fácil de quebrar depois. Tá, pra montar o beacon a gente sobe um, dois, três, quatro blocos. Tá, a primeira parte dele foi. E foi. E, ó, as meninas tão aqui que eu acabei de ver elas. Vamos falar com elas. Aí, ó, a Sandy trouxe aqui porque a gente tem uma coisa pra falar com você. O Foca falou que pra destruir a loja, eu não podia pegar a Shooker Box. Porém, se você vir aqui dentro, ele já tirou a Shooker Box. Só que tem os quartos e ele falou que era pra falar com você sobre isso. Você quer os quartos ou a lâmpada? Algum bloco daqui você tem interesse em pegar de volta ou não? Sim, todos. Você quer todos os blocos? Eu muito trabalho. Tá, você tem uma Shooker, então, pra emprestar, pra gente colocar? Tenho, pô. Deixa eu pegar aqui. Ah, eu vou ter que ir lá buscar. Já vem, então. Quantas Shooker será que a gente precisa? Umas três? Ah, é. Traz umas... Aqui tem muita variedade, né? Traz umas quatro Shookers e coloca ela aqui na calçada. A gente vai quebrar já e coloca tudo e te avisa pra você pegar aqui, tá? Olha, olha pra carinha dele, né? Olha, olha pra carinha dele, né? Olha, olha, olha pra carinha dele. Nós coloca algum gatinho em algum lugar de homenagem. Tá bom. Obrigada. Brincadeira. Oh, oh, olha lá, olha lá. Ah, tô morrendo, pai. Olha, olha, olha o que acontece com o que bate em meio, ó. Pois é, tá vendo? Nem me arrisco mais a esse ponto. Mas deu bom, NG. Quer dizer, deu bom nada. Não, o quê? Calma. É, a gente queria os blocos, mas também sabe, né? Pois é, mas pelo menos não teve autorização agora. Nós não vamos ser presos por isso? Tem autorização de derrubar isso? A gente já tinha, ó. Mas é o seguinte, Sam, pega a tesoura, o bico tá montado. Então, bora começar? Vamos, vamos, vamos. Ih, acabou, né, Sam? Olha só a buraquinha que ficou. Eu acho que nós ficamos um pouquinho errado. O terreno tá meio íngreme ali, NG. Meio íngreme, tá? Ah, parece que o trator passou só numa parte, né? Mordeu o negócio. Olha, tem até as marquinhas do dente aqui, ó, na parede. É, veio um trator aqui, veio com aquela escavadeira, passou assim, aí desistiu, deixou pela metade, ó. Justo, justo. Enfim, vamos devolver os itens, então, da Yu? Vamos, vamos. Tá, aqui tem a sugar box dela, mas tu sabe onde que ficam os correios dela? Eu não sei. Você já usou alguma vez? Não, eu sei que aqui é a caixa de correios, e aí você coloca o que você quer entregar pra cada participante. No caso, por exemplo, aqui, tem o correio do Apu, e ele tem uma cabeça bonitinha, olha a cabecinha que ele tem. Ah, não, na real, todo mundo ganhou a própria cabeça. Ou não, só ele. Ah, tá. Aí toda vez que essa luzinha estiver brilhando, é que você ganha um item novo. Ah, então é o seguinte, eu lembro que eu achei a minha caixa de correio, onde que tava mesmo? Aqui. E daí eu peguei, eu tinha uns cookies, mas eu peguei... Ué, colocaram de novo? Legal. Eu tinha pego esses cookies que tinha comido, mas acho que apareceu de novo. A minha tava em algum lugar por aqui. Ih, não tem a minha? Mas, ó, então, peraí, eu tenho que tirar tudo pra ele ficar vazio, né? Daí quando acender, eu sei que tem coisa, é isso? É, isso, isso. É melhor você tirar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha cabeça aqui, olha. Ó, já que eu ganhei minha cabeça, por que não? Então, eu acho que seria até mais fácil das pessoas identificarem, né? Ó, por exemplo, acho que fica bem melhor do que você ir lendo as plaques e tal, só você olhar na cabecinha, por exemplo, aqui no do Forever, ó. Vamos colocar de todo mundo aqui, então? Ih, não foi todos que ganharam. Nossa, do Jesse, tem até umas mensagens aqui. Eu vi, eu tô com inveja. Mas não é só não, não lê não. Não, não, você é louco, lê mensagens dos outros. Quer dizer, vai, vamos espalhar a cabeça do mundo aqui, então. Vamos, vamos. Tá, ó, todos que a gente colocou, né? Já dá uma certa ajuda, né? É, não foi todo mundo que ganhou, mas olha aqui, tipo assim, você vê aqui, ah, cadê o correio do Jesse? Tá aqui, ó, o bonequinho. Já dá uma agregada, né? Aliás, ó, agora eu sei que é o correio da Yul aqui, ó. Vamos colocar os bagulhos dela. Ah, então vamos, vamos. Ó, sobrou alguns itens que não coube dentro da Shooker, mas vamos deixar tudo aí, ó. É, aqui ó, mas também sobrou alguns que eu coloquei aí, ó. Tá, então fizemos o nosso negócio, né? Acho que tá certo. Certo, então. Se ninguém roubar ela, ela vai chegar aqui e vai estar tudo aqui. Beleza, então vamos destruir o beacon lá e você não tem quartzo mesmo, né? Não. Ah, quer dizer, eu tenho um pouco na minha casa, mas acho que não seria o suficiente. Quartzo é um bagulho muito caro. E acho que de todos os jeitos nós vamos ter que pegar. Tá, então a gente vai pro Nether e Minera um pouco, mas vamos quebrar o beacon antes que, né? É, você vai arriscar deixar aqui ou é o LG? Eu não, eu não, eu não. Você ficou sabendo que o próprio delegado tava brincando com pichação? O delegado pichando a cidade? Sim. Onde é a justiça nisso? Eu falei, cara, você vai prender quem fizer pichação dele? Dá pra pichar? Eu falei, ah, mano, tem várias placas. Tem várias placas do lado dos bancos, né? As pessoas podem só quebrar e reescrever. Passou 20 minutos, eu olhei e ele tava lá colocando emoji nos bagulhos. Enfim, é hipocrisia, velho. Caraca, então, pior que foi rapidão nessa. Pois é, em dois é rapidão, mano. E ainda mais que tava com efeito de pressa, ou agora vai vir um parzinho chato que vai ser pegar esses quartos, né, LG? Meu Deus do céu. Ah, eu não quero nem ver. Tá, seguinte, eu vou pra casa primeiro que eu tenho que arrumar alguns itens aqui, só guardar as coisas. E daí a gente vai, então. Daí vamos pelo portal das Craft Girls, pode ser? Vamos, vamos. Até porque você ama elas, né? Você é delas, né? LG. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pronto, Sam. Acabamos de pegar todos os blocos. Nossa, graças a Deus. Ô, LG. Mano, quanta coisa específica, velho. Tipo, um botão do sal do Himalaia. Aí você tinha que ir lá no Himalaia pegar o sal pra fazer um botão. O doido, o doido desses blocos, dessa construção. Não, mas pelo menos vai ficar bonito, né, LG? Verdade. Vamos mostrar aqui os itens aqui, ó, pra pessoal ver. Vamos aqui, ó, olha, mano, tanto de coisa. Mostra isso aqui, a Shooker Box é louca também. Olha isso, olha o tanto de quartzo que tem. E não é só tipo quartzo, tem pilar. Tem pilar, talhado, lixo. A verdade, aproveitar também, né, queria agradecer a Nogal que ajudou a gente a pegar a maioria dos quartzo, né? É, o Nogal, obrigadão. É, deixa eu até a Shooker Box aqui de foguete, eu vou até pegar um aqui, ó, um só. O melhor não era pegar nada, né, LG? Não, não, então vou dar dois foguetes pra ela, então. Pronto, 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 o merda. Aí, papagaio, aqui, ó, olha, LG, quando eu falei que era tanta coisa específica, olha, um botão de Christmas, olha isso. Tem um botão ligado, né, isso que é legal, né? Tem um master caripeiro ali, solta, os bagulho louco. E tem coisa que a gente pegou a mais, exemplo, as correntes que precisavam de menos, eu que fui a mais, né, de louco. Pois é, olha lá, uma cerca, tá vendo? É, embaçado, né? Mas a parte boa é que a gente finalmente tá dando o passo pra riqueza, porque agora nós vamos fazer a loja do poder, né? Agora vamos ficar ricos, LG, finalmente vamos recuperar os nossos pedras. Ó, eu acho que agora não, pra ser sincera, tem que vender os carros, né, mas a gente pode comer e fazer a loja, né? Ah, é, bem pensado, bem pensado. Então já chegou a hora, LG? Chegou a hora, bora de timelapse, então? Vamos de timelapse. E pronto, vocês viram o timelapse? A concessionária de base está pronta, ela não tá definitivamente pronta do projeto final, mas já tá pronta pra atuar com vendas básicas. Eu ainda vou decorar algumas coisas em off. Já são 9h30 e o vídeo sai pra vocês 11h da manhã, então não vai dar pra deixar lá 100%, não sei se conseguem vídeo hoje, mas tá maneira, saca só? Ó, 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 ó. É, vai segurando, já tem o espaço e tudo mais, né? Eu vou mostrar pra vocês os meus planos a longo prazo, mais ou menos como que vai ficar, peraí. Tá, vocês estão vendo como é de esquemática agora, beleza? Bom, o meu plano é mudar tudo aqui no chão, é, eu quero colocar vários pneus aqui, mas esse aqui, né, esse tipo aqui ainda não. Um quadro, um lixinho, eu quero, aqui eu vou fazer tipo um balcão bem bonito ainda, esse aqui é só o básico. Quero arrumar a montanha, tudo que tá claro aqui, vocês estão vendo aqui a mudança. Quero deixar uma área verde aqui também, pra poder valorizar a própria cidade em si. E daí aqui também não tá pronto, mas eu quero fazer um jardinzinho pra galera vir negociar e tudo mais. Cara, eu acho que o plano tá bem da hora. E, mano, a nossa concessionária ficou showzão, mano. Eu curti pra caramba, e eu não gravei agora, mas o Dan acabou de vir aqui falar comigo pra encomendar carro e moto. Mano, esse negócio vai fazer a gente dominar o servidor, com certeza, eu tô muito feliz. E, do próximo episódio pra cá, talvez eu já dê uma decorada, uma melhorada aqui na loja, pra vocês veram. Mas, se vocês vão ficar pro próximo episódio, quando vocês vão ver, o mano lá já tá vendendo carros, motos, tanques, tudo que der possível pra ficar ricão. E, é isso. Por hoje é só, espero que tenha gostado o vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal, vejo vocês amanhã. E é isso, é nóis falou, e... Ah, e assim que eu tiver 100% melhor, eu faço uns vídeos maiores, prometo, tá bom? Você que você curta os vídeos meia hora, é que esse dia que eu como tô de repouso, é meio complicadinho, né? Enfim, uuuh! E aí, eu vou... Obrigado.